Olá, divos e divas! Um dos assuntos mais comentados dentro do Big Brother Brasil 24… Aliás, fora do BBB 24, é o fato do Lucas Calabreso ter um relacionamento, um casamento fora da casa. E dentro da casa, ele estar de ciricutico com a Pitel. Gente, um caos. Eles têm muitas coisas em comum, né. Tem trabalhos em comum ali, que eles fazem. Gostos musicais… Gostam do Emicida. E acabou que no meio dessa interação, rolou até momentos de carinho. E obviamente, a sua esposa que estava aqui fora, a Camila… Que tava levando até pedrada por causa do comportamento do marido no programa. Ela sofreu muito… A Camila aguentou muita coisa durante esses meses, né. Aguentou, mas não era de ferro. Tanto que decidiu se voltar contra o seu marido aí. Inclusive, apoiando o seu inimigo na casa, que é o Davi. É, pau no cu do Buda, né. Hashtag pau no cu do Buda. Ou seja, o Buda entrou na casa comprometido. Traiu a esposa, segundo o sentimento dela ali, né. Porque traição também vai de acordo com o que cada um sente. Mas pra você ver, gente, em outras edições do BBB já tivemos também traições polêmicas. Algumas, o público também ficou revoltado e indignado com a pessoa que traiu. Mas teve gente que traiu, que até ganhou o programa. Tô toda me tremendo, Enio. Ou seja, hoje a gente vai analisar detalhadamente o caso do Buda calabreso aqui com a esposa dele. E outros ex-BBBs comprometidos que traíram dentro da casa. E nem sempre se lascaram. Maiana, cê me bagunçou. Olha a Camila, gente! Ah, tô com a mão. Pra você ver, Fih, a gente tá falando de Big Brothers aí ao longo dos anos. Estamos na edição 24 do programa. Isso tá acontecendo agora, numa das edições, assim, que a internet mais se envolve, né. Acho que a cada ano que passa, a internet se envolve. Conforme a internet se envolve, eu acho que as opiniões ficam mais afloradas, né. É, porque se você pega o BBB, ele pegou um momento com a internet no início. E agora, onde a internet é muito presente. Tanto que hoje em dia, tem até os votos separados, acho, justamente… Por conta do fervo da internet, né. Isso, isso. Será que esses antigos seriam diferentes com a internet, né? É, isso que eu me pergunto. Ou será que também era da época, afinal, estamos falando aí de 24 anos de existência. Então, gente, no BBB3, a gente teve o Dômini, né. O Dômini é aquele participante que venceu o BBB3. É um participante icônico que chegou a participar de novo do BBB depois, tá. E teve um relacionamento na casa com ninguém mais, ninguém menos que Sabrina Sato. E foi um relacionamento muito apaixonado, eu lembro assim. Eles beijavam loucamente, né. Tinha a VT do casal. Tinha a VT do casal. Mas pra você que não sabe, gente, o Dômini entrou na casa comprometido com a Manuela Zanich, que era a esposa dele na época. Porém, eu acho que aqui a gente tem um sinal de relacionamento aberto. Porque mesmo com a traição dentro da casa, né, aos olhos do público a namorada dele compareceu aí em todos os paredões, até a final do programa. Então ela ia mesmo assim. É, né… Será que ela ia pra provocar? Ou pra… Não, sou afrontosa, vou lá afrontar. Porque assim, ela pagou de corna, né. Ou pensando no divórcio depois também, né. Divisão de bens, né, tem isso. Se ela casada, eles estão brincando muito com a situação do Buda, né. Porque tem gente que acha que é fake até, né. Ai, será, gente? Mas você pensa, ó, anos atrás era até pior ainda, né. Tipo, ai, essa coisa de ser corno, né. Hoje em dia, temos músicas até pra cornos, né. Músicas pra cornos, fetiches de corno, tem o próprio relacionamento aberto. Como a Manuela, na época, a namorada do Dômini, foi nos programas… Então, meio que… Então a gente… Sei lá, eu acho que como não tinha uma internet muito aflorada as opiniões ficavam no sofá, entendeu? Então parece que não foi tão grave o que o Dômini fez. E nem sei também se na época a televisão repercutiu tanto o fato dele ser um homem casado, dentro do Big Brother, entendeu? Eu lembro que o relacionamento dos dois tinha trilha sonora… Sim. Tinha aqueles momentos de fofura. Porque eles viraram o casal da edição, inclusive. Tanto que o Dômini ganhou, né. O Dômini ganhou, a Sabrina está onde está. E não foi por conta dele, inclusive, equilibramento, né, Sabrina. Você vê que agora ela tá com o… é, Nicolas Prat? É, né. É um upgrade aí, né. Mas pra vocês terem uma noção, gente, na época o Pedro Bial, inclusive que era o apresentador, ele promoveu o encontro entre a namorada do Dômini e a Sabrina. O que faz a gente entender que foi meio que uma palhaçada. Caricatice. Uma caricatice. Coisa que até poderia acontecer nessa edição atual se a Camila, esposa do Buda, tivesse levado numa esportiva. Mas a Queen aproveitou pra ganhar mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais. É… Mas o Buda a gente vai analisar daqui a pouco. Porque teve até o almoço do anjo, tá? Então, né… Vamos falar do BBB4, que foi o BBB seguinte ao Dômini aí. O BBB do Dourado, um participante muito polêmico na época. Porque era cheio de falas preconceituosas, closes, errados. E não é que o Dourado voltou depois e venceu? Venceu. Mas hoje ele mudou, né, ele é uma nova mulher. Uma nova mulher! Eu gosto que ele mostre esse arrependimento, né. Ele fala que ele se arrepende das coisas, mas enfim, né. É, BBB4, ele entrou comprometido com a Fabiana Moraes, tá? Mas durante o confinamento, engatou um relacionamento aí com a Juliana Lopes. E se a gente tá falando que o Dômini e a Sabrina tiveram um relacionamento quente… Gente, eu lembro que o do Dourado com a Juliana dava tesão de você olhar. Porque tinha… Ai, eu lembro até da música deles. É… Trust me… Olha, ele até lembra. É porque me marcou muito. Trust me, trust me through… É que essa edição foi muito icônica também. Foi muito icônica, foi muito icônica, né. E a namorada… Aliás, essa não. Foi a segunda que ele entrou que foi mais icônica, que tinha os coloridos, né. Sim, sim. Mas essa quatro também bombou bastante. Ah não, as primeiras, né, sempre marcantes, marcantes. A namorada dele, diferente da namorada do Dômini, ela não tolerou a traição, tá? E ela terminou o relacionamento durante o reality. Assim como a Camilla tá fazendo agora com o Buda, tá? Só que aí o Dourado só descobriu no final da edição. Mas assim, se você tava pegando uma outra pessoa lá dentro obviamente você sabia que… É, eu acho que ele segurou a marimba, sabe? Ou não, né. Tanto que o Buda, por exemplo, falando nesse caso ele eu acho que já está sentindo que talvez… Mais um burro! Porque tá sentindo e continua pegando na Pitel, fazendo carinho no pé da Yasmin. É uma autoestima que ele tem, gente, que eu queria ter a autoestima deles. Importante falar que a Pitel, o boy dela, falou que eles têm um relacionamento aberto. Não tem problema, pegar outras pessoas e tal. Vai da configuração de cada relacionamento. É, né, vai de cada um, tá? Mas pra você ver como era uma coisa muito comum, ó… Recorrente, uma edição seguida da outra. Também teve, tá, gente? Dessa vez, com outra estrela aí do reality, que é a Grazi Massafera. Mas não foi ela que traiu, não. Foi o modelo Alan Passos, que era o par dela no BBB 5. Um BBB depois do BBB do Dourado, tá? Eu gostava dele, João. Eu gostava também. Na época, o Alan namorava a Camila Fontes, tá? Que também não perdoou a traição e terminou com ele antes do fim do programa. Nessa época, eles só ficavam sabendo do término ao sair da casa. Hoje, a gente tem sinais, né? Porque hoje tem o anjo, tem o almoço do anjo. E é engraçado que esse BBB que a gente tá vendo agora, o 24 ele tá agora numa fase que parece uma novela, porque tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. O Buda tinha que ser anjo agora, pra ele já saber através do vídeo. Entendeu? Perfeito! Porque acho que vai ser a última semana dele, talvez. Então, ele tá no paredão e tudo mais. Nem o melhor roteirista do mundo conseguiria escrever o que tá acontecendo no BBB 25, tá? Mas acho que por esses motivos, o Buda não é uma planta, tá? Porque ele tá servindo o entretenimento. É, é um escroto, é um escroto. É um idiota… É, mas tá servindo. Mas, gente, ele foi o único? Não. Às vezes, as relações… Olha, por exemplo, o Alan e a Grazi, eles ficaram juntos ainda uns meses depois do BBB. É, porque eu acho assim, já que você traiu, passou essa pata, fez essa pataquada e fez a sua namorada passar uma vergonha, que você sustente um relacionamento uns meses pra disfarçar, né. Mas eles se apaixonaram, não sou de verdade. Eu achava um casal bonito, gente. Eu achava um casal bonito. Bonito, bonito. E todo mundo passava o pano, entendeu? Também pode ser isso da época mesmo, de… Ai, os caras ali traindo a esposa não tem tanto problema, não sei. Quando o homem trai, a gente sabe que é visto de uma outra forma, né, gente. Se você parar pra pensar, quantas pessoas na sua família porque você lembra que tem a história de que, ai, fulano traia e tal… É, porque o tio traiu, não sei o que lá… Tem outro filho. E tá tudo bem, entre muitas aspas, né. Tá tudo bem, a gente tolera e tudo mais… Até a Camila chegar, entendeu? Até a Camila chegar e ganhar dois milhões de seguidores. Eu acho um plot muito grande o Davi ser o participante que mais tem seguidores. Sim. E depois é a Camila, que nem tá na casa, sabe? Vamos agora para o BBB10, alguns anos depois, tá? Temos aí o publicitário Michel… Quem que lembra do Michel do BBB10, gente? Michel! Ele entrou no… Nossa, eu lembro muito dele, um participante muito marcante. Ai, eu lembro dele. Ele era um tonto, gente. Ele entrou no programa comprometido há anos com a Karen Pila, tá? Durante o reality, ele se envolveu aí com a Tessália. A icônica, a Tessália. A Tessália foi icônica, gente. O nome já é um nome… Acho bem nome de ex-BBB, Tessália. Acho. E olha que eles ficaram meses aí depois do fim do programa ainda, tá? No reality, o casal acabou se envolvendo numa polêmica, tá? Por terem feito sexo oral debaixo do drenão. Nossa, se eles… Se a gente fosse ver, né, o futuro… Goza na minha boca! Aqueles da MTV lá, que é um povo também… Ah, o de férias com ex. Que é uma orgia e todo mundo… Mas o de férias com ex, ele é meio que feito pra isso. Não, mas tem um pior ainda que o de férias com ex. Que é o George Shore… Ah, é um outro lado. Enfim… Soltos em Floripa, acho horrível. Esses aí, da MTV na Praia, ele é feito pra isso. Agora, o Big Brother, eu lembro que nessa época quando a pessoa entrava no edredom, já era uma polêmica. Já era uma coisa assim, que você pensava Nossa, que absurdo, entrou no edredom… Que todo mundo assistia. Mas todo mundo ganhava, tá? Só besteira. De acordo com o portal LOL, gente, ele disse o seguinte ao sair da casa, ó. Fiquei feliz por não estar casado com ela agora. Tenho certeza que Karen me tiraria muito mais que um milhão e meio. Acho que se ele tivesse ganhado, eu acho que é, né. Ai, mas você não queria ganhar, porque você era uma porta que eu lembro, que você era um chato, tá? Não ia ganhar, não ia ganhar, bixinha. Bem feito, que a namorada terminou também, gente. Bem feito pra ele! Bem feito pra ele! Bem feito pra ele! E eu gosto que esses bonzudos aí, eles querem sair como se fossem gostosos. Ai, porque eu tive a opção. Meu filho, você passou vergonha. Olha essa faixinha na cabeça. Olha aí… Ai, passou vergonha, gente. Era uma moda, né, isso aí. Parece um Weasley. É, parece um Weasley. É… Já passou uma edição só com traidores, entendeu? Nossa, um BBB… A traição. Gente, não ia ter… Mas tem que entrar quem foi traído. Porque aí é onde férias com ex BBB, sabe? Isso aí seria bom. Nossa, Boninho, fica a dica. Agora vamos falar de uma mulher que traiu na casa. Como será que a sociedade viu isso lá no BBB11, né, gente? A Adriana namorava o empresário Tiago Pereira na época do programa, tá? Mas se envolveu com o brother aí, o Rodrigão. Que é o primeiro Rodrigão dessa linhagem Rodrigões, né. É, que é o mesmo estereótipo de homem com topetinho de gel… Ele foi o primeiro Rodrigão que entrou ontem. É porque parece que tem 500 Rodrigão, né. E ela disse eu te amo na primeira ficada. Emocionou. Ou seja, o corno aqui fora, né. Mas é que dizem que lá tudo fica mais intenso, entendeu? Na primeira semana, tudo fica muito mais intenso. Na época, um amigo do Tiago, que era o boy da Adriana aqui fora, né disse que a Adriana já era passado na vida dele há muito tempo, antes do programa. Tem toda essa contornada, porque também o homem, ele não aceita ser corno, gente. Não. É o ego ferido, da masculinidade. Como assim, ela me trocou por ele? Gente, eu também não julgo, porque o Rodrigão era um gostoso, tá? Então esse pano eu vou passar. Eu não volto de padrão. É, eu vou passar esse pano aqui pra Adriana, tá? Mas pra você ver, gente, deu certo esse relacionamento, tá? Hoje a Adriana e o Rodrigão são casados, e eles têm filhos juntos, gente. Ou seja, de uma traição, de um pecado, o fruto do pecado. Mas todos nós somos frutos do pecado, né, segundo a Bíblia. Ai, gente, também, né. Obrigada a pagar pelo que o Adão e a Eva fez. Sim. A gente ia até fazer um vídeo aqui, até a pauta pronta, dos casais do BBB. O antes e depois dos casais, né. Mas como a traição tá mais em alta, fomos pra esse lado. A gente foi por esse nicho aqui. Então aqui deu certo, entendeu? Aconteceu. Deu certo, gente, deu certo. Olha, o Rafa do BBB12… Nem lembrava desse Rafa do BBB12, gente. Essa é uma época que o BBB eu deixei meio de lado, assim. O 12, eu também não sei se eu… Acho que o 12 eu não acompanhei muito, não, tá? Ele entrou no confinamento aí namorando a Camilla Patroni… Patorini. Patorini. Porém, ele se interessou pela Renata, que era uma adversária do jogo dele, tá? Ele chegou a dizer… Meu Deus! Olha que pesado, ele chegou a falar, gente, que a namorada aqui fora tava morta pra ele. Só pra tentar conquistar a menina, tá? E no fim, deu certo. Porque o casal ficou junto durante o programa todo. É, sabe quando você casa na balada? Que você fica com alguém na balada, você fica a noite inteira com a pessoa. Aqui no BBB, você casa no BBB. E a pessoa vendo em casa essa situação, todo mundo na família… Meu Deus! Antes de ficar com a Renata durante a festa, gente, o brother se animou e cantou alto quando tocou o funk com o seguinte verso. Hoje eu quero trair a minha namorada. Gente, não tem vergonha… Mas aí você vê, né. Pelo menos, pelo menos, ele assumiu o ato dele. Não, ele… Não é igual o Buda que fica assim na pitela. Ai, o que será que a Camilla tá falando? Camilla, paga minhas contas aí fora. Ai, almoço do anjo. Ai, vou ver minha esposa. Então você tenha vergonha na sua cara, pra que pelo menos você assume o que você fez, entendeu? Gente, é outra Camilla aqui na história, né. A Camilla, namorada, afirmou que Rafa já era odiado pelos telespectadores antes mesmo da traição. E que continuará com a sua vida tumultuada quando sair do programa. Só que muito mais exposto à imprensa aí, né. Amiga, antes exposto à imprensa do que exposto ao Twitter. Então você agradeça que nessa época que o Twitter não pegava esse… Porque o Buda, gente… É, mas se você não anda no Twitter, não muda nada, né. É, o Twitter é uma coisa que só existe se você entrar, né. É verdade. Ela declarou, ó… O programa serviu para mostrar não apenas pra mim mas pra todos o verdadeiro Rafael. Podre lixo, tá? Inclusive, ela foi pioneira… Coisa de Camilla mesmo, ó. É, Queen. Ela puxou mutirões pra eliminar o ex da casa, ó. Conseguiu, né. Se ela tivesse redes, pelo menos ela conseguiria umas publi. Amiga, que naquela época isso não tava em alta, né. Não tava em alta, coitada. Não tava em alta as publi. Mas ela foi pioneira, é importante lembrar isso. A Natália, do BBB3, ela é disruptiva, gente. Porque ela não só traiu o namorado, né, o empresário aqui, Eduardo Hauer. O nome é Eduardo mesmo, com o. Eduardo. Nossa, eu ia criticar muito meus pais se eles colocassem Eduardo com o. Ai, muito lindo. Eduardo, gente… Ela tinha um relacionamento de quatro anos com o Eduardo, tá? Nas primeiras semanas da casa, ela deixava muito claro que ela tinha um relacionamento aqui fora, que ela era casada. Porém, durante um discurso do Pedro Bial, falando que namorados traem e se distraem ela tomou a decisão aí de engatar um romance com o Yuri. Eu acho que ela já tava afim dele. Ela tava meio lindo. E o Bial… Olha, o Bial era… Que mecanismo, o Bial. Que mecanismo. Ele jogou ali. Ele jogou ali pra colher aí um enredo pro programa, entendeu? Jamais teremos um apresentador como o Pedro Bial. Vocês podem… Ah, eu amo o Tadeu. Ai, porque o Thiago também, mas o Pedro Bial, ele era grosso. Ele tratava eles mal. Porque tem BBBs, gente, que eles merecem ser tratados mal. É, tem BBBs que precisam, né. Estão criticando agora também que a produção tá deixando muito claro os favoritos. E que, por exemplo, na edição da Juliette, a casa não sabia que ela era favorita. Porque a produção não deixava isso claro. Sim, sim. O que foi um plot twist muito grande, entendeu? O que vocês acham, né? E aí, vocês aí de casa, né? O que acha disso? A mãe da Natália disse que era impossível uma pessoa se apaixonar tão rápido. E acreditava que o romance com o Yuri iria prejudicar a filha fora da casa, tá? E não aconteceu nada. Porque essa aqui não é aquela que elimina um boy e ela já pega outro? Então, não é ela. Ou é quando ela volta pra casa que ela faz isso. Porque depois ela participa de outra edição, a Natália. Ah, ela participa de outra. Ela participa, ela volta. Só não me… Tô confusa aqui, porque são BBBs muito antigos. Mas essa Natália, gente, ela fica com um boy e ela chora quando ele é eliminado. Ela sofre. Assim que ele passa a porta… Gente… Ela já grita, tô solteira! Sete. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cuida do meu irmão, Fê! Agora eu sou solteira e ninguém vai mentir. Tá ganhando chão! Eu tô sozinha na casa, eu vou fazer tudo outra. E a avó tá novo, acho que é isso. Eu acho que… Passou uma água no pinto na pia, já dá pra mamar demais. Ai, tá certo. Oxi. Aqui um outro casal que teve também um final feliz. Estão juntos aí, tá? Se amando bastante. É um final feliz que pisou na tristeza de outra pra ter um final feliz. Ó, a Andressa Ganassin, que é também do BBB 13, tá? Tinha um relacionamento de nove anos com o Jean Nunes, quando entrou na casa. E dizia até que nunca tinha beijado outro homem em sua vida. Bom, aí acredita quem quer também, né? Acho que é verdade, tá? Acho que é verdade. Pouco tempo depois, ela se interessou pelo Nasser Rodrigues. Que foi um participante também muito marcante no BBB 13. Esse BBB, eu lembro por causa do Nasser, você acredita? Porque eu achava ele gatinho. Ele marcou, ele marcou. Tava no pré-emo, né, eu acho. Bom, ficaram juntos aí durante o reality, né. Ela recebeu algumas críticas pela traição, inclusive, tá? Não passou despercebida aqui já. E ela evitava beijar o Nasser na frente das câmeras. Sabe no BBB, quando eles vão beijar, eles fazem assim? Mas eles estão fofocando? Gente, toma vergonha na cara. Que todo mundo sabe o que tá acontecendo atrás dessa mão. Mas não tem mais isso, né? Acho que eles pararam com essa. Ai, que palhaçada, gente. Na escola também. Eu lembro que as meninas beijavam os meninos e faziam isso aqui pra tampar. Ai, minha senhora, tenha vergonha na cara. Porém, eles trocaram várias carícias embaixo do Zé Dredonça também. Ai, podia, né. É uma coisa clássica, né. Ele decidiu terminar com ela ainda dentro da casa, tá? E no confinamento, a Andressa admitiu que não se arrependia de ter traído o boy dela aqui fora. No caso dela, o namorado dela aqui fora, né. Só que ser feliz, não entrei aqui pra não viver, tá? Inclusive, eles casaram recentemente. E estão juntos até hoje, né. Até hoje, juntos. Que te traga muitas alegrias, entendeu? É, a gente fez um vídeo aqui da Luana Piovani, que ela falou sobre traição. E ela falou que quando traiu, ela percebeu que não dava mais pra ficar junto com o boy dela. É, mas ela falou que ela se arrependeu da traição, né. Que se arrependeu também. Ela traiu o Rodrigo Santoro, a Luana Piovani. Inclusive, assistam esse vídeo da Luana Piovani aqui, tá muito legal. A gente fez as polêmicas da Luana Piovani, tá? Clara, no BBB14, ela entrou no programa em um relacionamento aberto com o marido, Fabián Aguilar. Então, já não é traição. A gente tá colocando aqui na lista. Mas não é uma traição, isso é um relacionamento aberto. Depende, porque o relacionamento aberto, às vezes, também tem regras. Tem regras! Não é tão aberto assim, é semiaberto. Apesar de ser aberto, né, o Fabián, na época, o namorado dela ele aparentou não gostar muito quando ela engatou um relacionamento com a Vanessa durante o reality. Aí ele disse o seguinte, ó… Se eu soubesse que ia ser assim, nem me casava. Agora chega, Clara. Ele publicou nas redes sociais, tá? Ele postou. Gente, mas não é aberto, amigo, ó. Só se for aberto, se ele tiver presente também, né. Depois, ele confessou fingir estar irritado. E no dia da eliminação da Clara, escreveu um texto se declarando a ela. Porque ela foi longe na edição, né. Você se decida, então, o que você quer, meu bem. Mas é que ela foi longe na edição e era querida pelo público. Dois peso, duas medidas, né. O romance da Clara e da Vanessa, nossa, foi um grande marco aí. Porque eram duas mulheres ali apaixonadas. Somos mulheres apaixonadas. Mulheres apaixonadas. E elas ficaram juntas um tempo depois, né. E se pegavam mesmo, não estavam nem aí, entendeu? Acabou que o romance, gente, continuou fora do reality, tá? Entre a Clara e a Vanessa. E foi um romance, assim, que o público gostava mesmo, assim. Tipo, por mais que fossem duas mulheres, o público meio que abraçou elas. Tanto que a Vanessa ganhou, né, a edição. A Vanessa ganhou a edição. Só que o relacionamento dela também continuou com o marido. É, tem relacionamento aberto, gente. Que se permite que um do casal namore outra pessoa. E tenha também relacionamentos afetivos. Como eu disse, vai da configuração de cada casal. E vai do que cada um também considere uma traição, né. Mas no fim, todo mundo terminou com todo mundo, entendeu? Tá todo mundo livre hoje. Tá todo mundo livre hoje em dia, aí é isso. Agora vamos falar do Júnior, Dianette. Também nem lembro, gente. BBB14. Namorava com a Lohaine Gloria. Gostei do nome dela, Lohaine Gloria. Sim, há cinco anos, tá? Mas dentro do programa, se envolveu não com uma pessoa, mas duas pessoas, tá? Ângela e Letícia. Na casa, ele jurava que a namorada dele… Tipo, ah não, não vou ficar esperando você, você que… Tem muito isso também. Ai, tem alguém me esperando lá fora. A própria Lani… É um clássico isso. A Lani fala que ela tem um ficante aqui fora, mas que não é nada sério. É que eu acho que assim, eles estão vivendo relacionamento… Às vezes, as pessoas estão vivendo relacionamentos que ainda não é um namoro. Que não engatou. Que você tá ficando ainda. Então a pessoa fala, ó, se acontecer algo lá dentro e tal. Mas ele era casado aqui, né? É. Não, ela era uma namorada dele. Não, ele namorava. Namorava. Mas cinco anos, caramba! Ela nem quis falar muito sobre ele durante a exibição do programa. Então acho que talvez ela tenha ficado muito chateada. Óbvio, né. Eu não cheguei lá namorando não. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu namoro. Mas ela não namora mais comigo. Não entendi nada. Ué, ou você namora… Que namoro que é isso? Só um lado sabe? Não namora? Então não namora, né. Bom, segundo ele, não namorava. Mas ela não gostou, a Lorene não gostou. É, ele falou isso pra Letícia, inclusive, tá? Então, a Letícia acreditou? Acreditou, né? Porque tá aqui beijando. Tá beijando, então… Ou não acreditou, mas falou, ah, esse boyzão também eu vou pegar. Se ele falou, né, eu vou. Nossa, mas ele pegou todo mundo, então, hein. Ele pegava todo mundo. Nossa! Já no BBB18, quem traiu foi o modelo Lucas, tá? BBB18, gente, o icônico BBB, é da Ana Clara, né. Um grande marco, né. Sim. Um grande marco, porque acho que a internet nesse assim, tava, né… Já nesse mood de hoje. Nesse mood de comentário. E é um dos últimos Big Brothers que deu muito certo, sem precisar de camarote. Sim. Que eram só anônimos, né. Teve aquela coisa dos pais, tá? Junto com a Ana Clara, né, que ele trouxe os pais lá, enfim, né. É… Acabou que o Lucas se envolveu com a Jéssica e foi para debaixo do edredom, tá? É, o público nessa época, como a gente tá falando aqui, né a internet já era mais ativa em cima do Big Brother. Então o público ficou contra ele aí, por causa da traição. E chamou ele de noivo de Taubaté, que também é um termo que a gente usa pra mentiras, né. A Ana Lúcia, a noiva do Lucas, gente, no começo ela não perdoou a traição. Porém, depois de alguns meses, eles reataram o relacionamento. E eles estão juntos até hoje. Olha! Pra você ver, eu acho que vai de cada um. E também não cabe a gente a julgar o perdão da traição, entendeu? Em 2020, pra você ver como rendeu, ele prometeu lançar um livro em que relataria sua história no BBB. Ninguém pediu! Quem que quer ler o livro do Lucas… Ai, o Buda vai querer ler. Não, mas o Buda… Mas o Buda é o seguinte, a história tá quente agora. Daqui dois anos, ninguém lembra que o Calabreso existiu, gente. Vou ler aqui a declaração do… Leia. Do Lucas. Nossa, coisa de Lucas, hein. Lucas, que também é igual o Rodrigão. O estereótipo é a mesma coisa. Ele é o boy Rodrigão. Ele é dessa linhagem Rodrigões. Logo ao sair da casa do Big Brother, eu tive compromissos da noite. Entrevistas, fotos… Paparazzo, né, na época tinha. Sim. E voltei para o hotel junto com minha mãe. Chique. A notícia que tinha era, Lucas, sua rejeição aqui está absurda. E você enfrentará uma barra grande. Imagina você acordar de um coma, de 60 dias e ouvir do… Não… Amigo, você tá comparando o confinamento com coma? Que coma é esse, que você beija, dedo o cu… Do Neida. Imagina você acordar de um coma, de 60 dias e ouvir do médico. Se levante da cama e vai enfrentar o mundo que não gosta de você. Bicha, você tá… Nossa, ele viajou com essa comparação. Bem, essa era a sensação que eu tinha naquele momento. Contou ele aí no post do Instagram, para divulgar o seu livro. Vendeu bem? Não deve… Gente, o BBB é assim, de um ano pro outro. Não dá pra você crer, você tem que fazer uma coisa no ano que você sai da casa. Passou dois, três anos, ainda mais no BBB… No ano 20, que veio a icônica Thelma, o BBB 20. Esse aqui ficou apagadíssimo. Mas no BBB 20 também tivemos Boca Rosa. Mas a Boca Rosa, ela entra nessa lista mais pela polêmica que criou-se em volta, do que pelo ato em si. Porque muita gente também não considera uma traição. Exatamente. Porque ela não chegou a consumar o fato. Você acha que o flerte é uma traição? Eu acho que é. Quando você… Porque assim, de fato, o Buda, ele tá flertando. Mas tem um toque, alguma coisa… Tem um carinho. Eu acho que o flerte, dependendo da configuração do relacionamento já é uma traição. Assim como a Boca Rosa, supostamente, traiu o ex dela aí nesse caso, né. A Boca Rosa, na época, namorava um dos irmãos Melin, tá? O Diogo Melin. Os irmões Melins, que não são mais irmões Melins. Não são mais. Cada um seguiu seu… Eles também se separaram. Se separaram. No reality, ela acabou se aproximando muito do Guilherme, tá? Que também era um Rodrigões. Também fazia parte desse multiverso, tá? Não chegou a ter nenhum toque, né. Mas tem uma frase muito icônica, que é aquele momento que ele vem perto dela, e ela fala… Vou te beijar, sai daqui. Vou te beijar, sai daqui. O que foi? Vou beijar você, sai de perto de mim. Ou seja, ela queria, gente. Ela tava… Ó, mas querer… Pensamentos, todo mundo tem. Mas ela quer labou. Ela não só pensou, ela ablou. Mas não consumou. E aí? Enfim, mesmo assim, o público entendeu a traição aí, né. Por essa aproximação e tudo mais. Quando saiu da casa, a Bianca terminou com o Diego e tudo mais. Aparentemente, de boa, eles fizeram vídeos juntos até, né. O Guilherme acabou se envolvendo com a Gabi Martins durante o… que foi um relacionamento icônico. No meio de tanta maldade, de tanta guerra, eu consegui me apaixonar por você. É pro diabo que os carrega. E virou um trisal com o boneco da parede. E também com o Vitor Hugo. E também com… Não podemos esquecer do trisal que só existia na cabeça do Vitor Hugo. É um poliamor, Aline. É um poliamor. Então eu acho que… Mas você viu que upgrade também que a Bianca deu? Não, a Boca Rosa… Eu quero fazer um vídeo de upgrade de blogueiras. O upgrade das blogueiras. Porque a Boca Rosa deu um upgrade, ela tá agora com o modelo, né. Porque nessa edição, além disso, ela também foi muito julgada por causa da treta da Rafa Kalima. Por ela ter ficado lá naquele… Que que é isso? Um filme, né? Na briga com as meninas. Que galgazarra, Gui, que fizeram. Ai, Girl Power, vamos menina. Gente, o que que é isso? Um filme? Ai, vendeu batom, vendeu lip tints… E hoje tá aí, entendeu? Pegando um boyzão, tá? Na edição do ano passado, no BBB 23 a gente teve um caso um pouco mais sério, que envolve o MC Guimê, né. Que na época, ele entrou casado, no reality, com a Lesha. O relacionamento do Guimê com a Lesha foi um relacionamento que desde quando eles começaram, casaram, sempre foi e voltou, né. Eles já tiveram… já tinham tido outras separações, né. Mas lá, durante uma festa, né, o Guimê acabou sendo acusado aí por toda a audiência do programa por importunar sexualmente a participante especial, a Dânia. Que foi aquela participante que veio de outro Big Brother e tudo mais. Pra passar por isso. E a Dânia tava na casa fazendo aquele intercâmbio, aquele jogo… Ai, gente, o BBB do ano passado tava pra atacar. Ela tava na casa deles famosos. Que foi a Kay, né, pra lá. É isso. A Kay teve que passar por isso, né. Sim, sim. E teve a ocasião, né, que aconteceu esse assédio aí. A Dânia tava alcoolizada e tudo mais. O Guimê acabou passando a mão no corpo dela. O sapato também acabou dando uma importunada nela ali e tudo mais. Mas então o programa decidiu expulsá-los, né, da casa. A Lesha… Dizem na época que a Lesha até chegou a receber o Guimê com uma festa depois da eliminação. É, segundo o Dias, né. Mas nunca teve a confirmação de que fato ela fez essa festa. Mas eles acabaram voltando também, né. Eles voltaram, porém terminaram tempos depois. Tempos depois. Talvez o relacionamento deles não tenha sobrevivido à pressão que também… Gente, porque você ser expulso de um reality por conta de uma importunação, é uma coisa muito séria, né. É, que todo mundo viu, todo mundo ali presenciou o desconforto. Todo mundo via como a Lesha também defendia ele das coisas dentro da casa. E mesmo assim, aconteceu isso. A Lesha já está namorando outra pessoa, acho que ela tá noiva, se não me engano. Foi um upgrade também, não queria dizer… Mas foi um upgrade aí, tá bem, tá bem. Agora a gente vai pro Lucas Calabreso. Que é uma situação que está acontecendo no programa agora. Não sei até quando, porque ele pode ser eliminado amanhã. A qualquer momento. A qualquer momento, tá. Mas esse caso aqui chama muito a atenção. Porque o Buda, ele já é um participante icônico por si só. Tem a questão do Calabreso. Calabreso, você é moleque! Vai lá, Calabreso! Não tem que ofender, né. Vai lá, Calabreso! Isso mesmo, vai lá, vai lá! Vai lá, meu irmão! É, tem a treta do Calabreso, tem o fato dele ficar mais do lado dos camarotes. Tanto que a piada é que agora que a mulher dele é camarote, ele vai querer voltar pra ela. Lambi saco de camarote. Antes de a gente se aprofundar aqui no Lucas Calabreso, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. E aqui, toda terça-feira, no canal Diva Depressão, tem a live da Hora do VT. Onde a gente, junto com outros apresentadores da Dia TV comentamos em tempo real o que está acontecendo na casa. Tempo real. Toda terça, 8 da noite, em tempo real. A gente faz nosso resumo. E eu queria convidar vocês também, gente, pra conhecer o nosso podcast Diva da Diva, que rola toda sexta nas principais plataformas de streaming. E a gente também tem um episódio extra pra apoiadores ou no Apoia-se ou na Aurelo. Lá, a gente fez um episódio até falando sobre vinganças, né. Que todo mundo achou a vingança da Camila muito boa, né. Da ex-esposa aí do Lucas. A Camila nos inspirou a fazer esse vídeo. Mas lá, a gente tá conversando sobre isso. Vale a vingança? A vingança não quer aprender a matar alguém e veneram? Vai lá ouvir o Diva da Diva. Se você gosta dos nossos vídeos, eu tenho certeza que você vai amar nosso podcast. Porque lá a gente surta ainda mais em cima de temas muito aleatórios, tá? Não sei se a vingança não quer aprender a matar alguém e veneram. Mas que dá pra ganhar seguidor, dá, porque a Camila mostrou isso, né. Durante uma conversa com a Giovanna Pitel que é uma participante também muito icônica dessa edição, né. Ele acabou falando aí dos seus sentimentos, né. Ele… Ai, você me bagunçou. Teve uma fala dele muito marcante que viralizou na internet, né. Maiana, você me bagunçou. Parece que tudo começou, né. Porque até pra gente que assiste, foi meio confuso, né. Porque eles não eram tão próximos assim. Então… Mas aí teve uma festa, onde começou a tocar a Emicida. Que é um artista em comum dos dois, né. E aqui, o Eduardo, temos um lugar de fala, porque a gente é muito fã da Madonna. Então é uma artista que nos toca. Depois dessa, me resta ir pra casa, tomar um banho e assistir o Jornal Nacional. E aí você começa a conversar do artista, começa a falar das músicas. As vezes os dois começaram a cantar juntos. E aí eles começaram… Ela é assistente social, ele é professor, né. Ele tem projetos sociais no bairro onde ele mora, né. Então começou a se conectar coisas ali. E de repente, ele viu que ficou bagunçado pela Pitel. Eu tenho uma teoria de que ele já tava olhando pra ela flertando com o olhar há um tempo. E essa festa foi um gatilho que desencadeou. Desencadeou esse amor. Porque tem coisas que a gente, como telespectador não consegue pescar o que acontece lá dentro, só o convívio. Sim, tanto que eles até falam, às vezes, meio tipo… Ai, né… Ah, é um sonho, um sonho. Então… Eles fazem sinais, assim, de coisas. Eu acho que ele já tava olhando pra ela, assim, com outros olhos. Aí essa festa despertou essa paixonite que ele criou por ela. Só que aqui fora, ele é casado com a professora Camila Moura há oito anos. Gente… Há oito anos, entendeu? Oito anos, gente! Porém, a Pitel, como a gente já mencionou, ela vive um relacionamento aberto com o Wesley Toledo. Com quem ela tá junto há dez anos. Então assim, também vi pessoas puxando… Ai, mas e a Pitel? Tá, mas a Pitel tem um relacionamento aberto. Então se ela tá flertando ou não, se ela tá deixando ele tocar… Pelo menos é um relacionamento declaradamente aberto. A Camila Moura deixou muito claro pra gente que não era um relacionamento aberto. Não. Porque assim que começou a acontecer isso, a Camila foi pros stories, gente. Queimou foto, expôs lá… Pegava trechos dele falando… Ai, Camila, paga minhas contas. Ela… Que seu nome vai pra você irar. Os stories dela, no dia que desencadeou isso aqui, foram maravilhosos, gente. Deve ter dado mais audiência que o Globoplay, recebendo o BBC. O Almoço do Anjo, acho que deve ser o Almoço do Anjo mais assistido. Daqui a pouco a gente vai falar do Almoço do Anjo, né. Ela também postou uma mala. Ela diz, o que vocês acham que é essa mala, gente? É do Calabreso, né. E ela tá chamando ele de Calabreso. Agora ela aderiu à piada que ele não gostou lá dentro. Mas ela complementou. Pau no cu do Calabreso. Pau no cu do Buda. É do Buda. Ela puxa a hashtag pau no cu do Buda, tá? A Camila, gente, por ter se tornado essa figura muito icônica aqui fora por conta de estar sofrendo uma traição e não ter deitado pra traição. Pelo contrário, se votou contra. Puxou a torcida pro Davi e tá ablando nos stories, atraiu muita audiência pra ela. Fazendo que o perfil dela chegasse a mais de dois milhões de seguidores. Gente, ela tinha 150 seguidores. Agora ela está com dois milhões. Obviamente, muitas questões aí, muita gente… Ai, vocês dão audiência pra todo mundo. Que vocês fazem as pessoas famosas, depois reclamam… Mas é o que a gente faz com as pessoas de dentro do Big Brother também. É! Gente, você lembra quando o Vini, do BBB22, foi anunciado? Ele já tinha mais de um milhão de seguidores, o Vini que tropeçava, tropeçava. Quem xingou ele depois, tava lá seguindo também, entendeu? Exato. Então assim, eu acho que a gente também tem que fazer uma autoanálise. Será que… A gente tem responsabilidade sobre isso, sabe? A gente que deixa as pessoas famosas. Sim, a Camila assim, né, aqui pensando muito no lado dela, né. Ela tava gerenciando ali as coisas do marido, né, tipo… Gerenciando o hate que ele tomou no mundo, né. Porque ele tava sofrendo muito o hate. Então ela ali, nessa posição… Ainda levar essa rasteira, realmente você fica magoado, entendeu? Você se dedicando ali pro negócio. E aí, ela foi pras redes, ela ablou mesmo… Os stories são muito engraçados, como a gente comentou aqui. São maravilhosos, né. Eu tava até rindo da situação. Porque eu achei que ela tava nesse sentido de rir, até assim. Mas depois você vê que ela está magoada ali… Não, ela ficou magoada. São 8 anos, né. Ela configura aqui um relacionamento que não era aberto. E realmente, é uma traição. Ela se sentiu traída, porque é isso, é um toque. E corta também pro Buda, fazendo carinho no pé da Yasmin. Foi da Yasmin, aquele? Na piscina da Yasmin. Ah, eu não sabia que era da Yasmin. Tem! Ele também faz carinho no pé da Yasmin, ou seja, ele não se enxerga. É, ó, o Davi lá dentro, ele também tem momentos de carinho com a Isabelle, por exemplo, né. E aí, a mulher dele fala… Não, tipo… Ela tá de boa aqui fora com isso. E também, não parece ser tão insistente quanto o do Buda fica na Pitel, né. Embora o Davi também tenha tido uma interação com a Pitel. Que muitas pessoas ficaram ali questionando… Na festa, né. Passavam o cabelo dela e tal. Mas é que o Buda não é só uma vez, não é só um dia. É todo dia. Segue-se, segue-se, segue-se. Tanto que a Fernanda, que é uma grande amiga da Pitel no programa, falou… Nossa, tô com ciúme, porque tudo é… Enciumada, a loba ficou enciumada. Gente, o Buda desceu pra dar bom dia pra Pitel no quarto. Que é um quarto oposto ao dele, basicamente. Que situação, meu Deus. Não, a Pitel tá super disputada, né. Super. Super disputada. Aí, ó, o que a Kabila falou, inclusive, sobre tudo isso, tá. São muitas mensagens de carinho, né. No caso, sobre os dois milhões de seguidores que ela ganhou. Não tenho como não agradecer a esse apoio todo, não esperava. Pra quem não sabe, ontem eu era uma professora desempregada. 100% anônima, mas por acreditar que somente eu posso me defender nesse momento resolvi colocar a cara no solo. E aí, eu vou julgar ela, porque ele já vai perder. Não vai trazer um tostão pra casa. Pelo menos, já que ela foi corna em Rede Nacional, que ela ganha dinheiro em cima disso. Ela tá fazendo publicidade joguinho. Ah, um monte de gente também faz… Não sou de ficar engolindo as coisas, não sou de acertar chacota. Não sou de ficar me humilhando. E o Lucas entrou no programa sabendo disso, jogou tudo no lixo. Tanto que nos últimos dias, parece que ele se tocou de que ele tava fazendo uma merda, desde que ele virou anjo. Ele vem soltado, ai, será que ela vai estar lá? Ai, vou ver minha esposa. Ai, será que ela vai estar? Será que você tá acordada ainda, Camila? Deve estar. Eu queria que alguém me chamasse de amor da minha vida. E todo mundo ficava, não, por que ela não sabia? Ou seja, ele não é inocente, ele não é idiota, gente. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, tá? Porque também o povo passa pano pra macho tonto. Mesmo porque ressuscitaram também o vídeo dele no programa do Porchat. Contando uma história de traição também. Segundo ele, ele não traiu, mas a mulher achou que ele tava traindo. Tudo culmina contra ele, gente. Pra mim, traição não é só beijar na boca, não é só contato físico. E o Lucas entrou sabendo disso. Então a Camila tinha esse acordo desse relacionamento com ele, tá? Ela, gente, ó, depois dos flirts, saiu de todos os grupos de WhatsApp da torcida para o participante, que às vezes só tinha ela. É, exatamente. E parou de responder as pessoas próximas a ele. Eu vi que parece que teve um desentendimento aí com as irmãs do Buda também. Que a família entrou no meio… É que a família vai defender, né? Sim, mas eu acho que defender é uma coisa. Agora, se você quer ver, é passar o pano, gente. Os amigos do Lucas, ó, dizem que tentaram contato aí com a Camila após saberem da situação, mas não tiveram retorno, tá? É, porque se é aquele tipo de amigo que vai passar o pano, é melhor nem atender. A última vez que ela falou com a equipe que cuida do Instagram dele aí foi pra pedir pra equipe tirar as fotos dela do vídeo. E aí, as fotos foram omitidas, né. Ou seja, rolou um divórcio com ele lá dentro. Sem saber de nada. E isso criou um paralelo do BBB 24, que é esse relacionamento do Buda, Calabreso, com a Camila. E aí tem o Davi, a questão do Davi lá das fadas. Até se apagou um pouco essa história central do Big Brother. Ele é o momento, entendeu? Ele é o momento, gente. Ele tá trazendo esse entretenimento. As pessoas querem ver a cara dele de sofrimento ao saber que a mulher descobriu que ele está solteiro. Ele se declarou pra ela dentro do programa também. Entre esses carinhos com a Pitel. Ai, eu amo minha esposa, não vejo a hora de deitar com a minha esposa. E lá, 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 lá. Tô na minha vida! A Camila também deixou muito claro que ela não tem nada contra a Pitel. Porque ela entende que o relacionamento dela é com o Lucas. Até porque, de novo, a Pitel tem um relacionamento aberto, né. Eu não tenho nada, nada, nada mesmo contra a Pitel. E pra você ver como tá sendo esse caos. A Camila acabou até sendo internada esses dias aí, passando mal, ó. Uma infecção urinária, coitada. Desidratação. Internada de manhã, explicar, tipo, rapidamente o que aconteceu comigo. Eu tive uma crise de infecção urinária. Provocada por desnutrição, né, tô comendo pouco e desidratação. Gente… É, dizem que o corpo, o sentimento, ele aflora e vira uma coisa física. Então às vezes ela ficou doente do nervoso que ela passou também. Sim, eu acho que ela talvez esteja recebendo muito apoio. Mas também deve ter gente mandando mensagens também, tipo… Ah, com certeza. Com certeza. Porque as pessoas também é isso, né. Ela começou a fazer os conteúdos, todo mundo… Ai, faz mesmo, mas saca… Mas aí depois as pessoas começam… Ai, mas isso aí tá querendo aparecer demais. Ai, que não sei o quê. Tem muita gente falando isso dela. Então as pessoas já vão falar de que… Mas, gente, a mulher tá desempregada, é professora. A professora já não ganha bem, né. Ficou aqui tomando no cu por causa do hate do calabresco. O calabresco sempre foi um lixo lá dentro também. Você não vai aproveitar pra ganhar um seguidor e fazer uma publi? Eu acho que ela tá certa. Se ela vai dar certo depois como influenciadora, eu já não sei. Mas no momento agora, ela tá certa, porque ela foi muito humilhada. O que sabemos até então é que depois desse caos pelo menos veio uma transformação. É, ela fez uma transformação de visual, a Queen, tá? Porque ela também… Acho que ela se preparou pro dia do almoço do anjo. Porque era o grande momento onde as pessoas queriam ver. Aí acabou que o destino trouxe o Buda pro anjo. O anjo recebe um vídeo da família aí, né. E ele já está sentindo que alguma coisa está acontecendo. E aí, ela revelou nas redes que não iria aparecer no vídeo. E aí, veio o almoço do anjo. A Queen não apareceu, né. Parece que o vídeo terminou com os cachorros dele. Os cachorros! Cadê a Camila, gente? Não, inclusive, ele perguntou e ela respondeu, você viu? Cadê a Camila, gente? Cadê a Camila, gente? Tô aqui. Tô aqui? Tô aqui. Belíssima, né, fazendo toda uma produção. E aí, também tem a reação do povo da casa assistindo o vídeo. A Pitel também não é tonta, né. É, a Pitel também tá. A Pitel assim… Só a Camila que não apareceu. Porque nos últimos dias, ela tava se esquivando mais dele, eu acho, até. Tem um momento que ele faz carinho nela no sofá e ela sai assim, sabe? Ela tá meio, tipo, down, né. Acho que até pensando que ele… Você tá comprometido! É, e aparentemente você não poderia fazer isso pelo que eu estou sentindo aqui, né. E aí, ele sentiu, né. Sentiu. Sentiu. Bom, se ele vai sair amanhã, não sabemos. Mas tivemos um ótimo enredo pra comentar aqui com vocês. Se as teorias de que isso é tudo armado, será que eles não vão voltar depois… Tem gente na internet achando que eles vão voltar, tá? Gente, aí só mesmo o destino. Como vimos aqui… Não só o destino, né. Mas eu acho que eles vão parar pra conversar e ver as coisas, né. E pra mim, pouco importa o que acontece quando o programa acaba. Eu gosto do caos lá dentro. Depois, o que eles vão fazer, é problema deles. Não, mas o que acontece lá dentro poderia acontecer aqui fora também. Exatamente. Traições acontecem. Quantas coisas não acontecem, né. E aí, vamos ver os desdobramentos. Se você quiser acompanhar, vai seguir o Buda, vai seguir a Camila… E assim, só a hora do VT. E assim, acompanharam o desenrolar aí dessa traição que ficou marcada no BBB. Porque é a primeira que foi, assim… 360, praticamente. Vários olhares aí. Chegou todos os olhares, todos os momentos das pessoas… Tem até a Fernanda na Gramado, com a Pitel, cantando música de solteiro pra ele. Você tá solteiro e ex-BBB. Ah, é que a Fernanda também tá aliviada agora também. A Fernanda tá aliviada. Porque não vai perder a Pitel dela. Bom, gente, olha… Nessa edição, a gente não tá trazendo tantos vídeos pra vocês agora de BBB. Mas a gente tá pensando em começar a produzir agora. Vem aí, Vergonhas Alheias, com a vovozinha, tá? Então fiquem de olho, porque a gente vai servir o entretenimento. Um beijo, gente. Eu amei, gente. Ai, tô aqui. Pobreza pega!